Ano novo, vida nova, 2020 chegou. Você também conseguiu fazer tudo o que você queria no ano anterior? Conseguiu realizar todos os seus projetos? Conseguiu? Bom, eu tenho que confessar para vocês que eu não consegui. E por causa disso eu estou gravando este vídeo aqui porque a vida continua e a gente precisa relinhar todos os nossos projetos para 2020. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer nesse novo ano aqui no canal. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Atlitique, especialista em organização, criadora do método Transformando Espaços, que é a base do curso de organização do lar. E nesse vídeo eu quero contar um pouco para vocês sobre esse novo lema, organização simples e leve, desta vinheta nova de 2020 e o que isso tem a ver com esse canal e o que isso tem a ver com o conteúdo que vai entrar aqui no canal a partir deste ano. Eu preciso contar para vocês que eu estou num processo muito grande nesses últimos meses de destralhe, destralhe literalmente de todas as categorias de objetos da minha vida. Todas as nove categorias. Isso inclui tanto as categorias quanto também as rotinas, tá? Porque se a organização deve ser simples e deve ser leve, o que eu falo para vocês eu tenho que fazer primeiro. Então isso dá um certo trabalho, sabe? Isso dá um certo trabalho, mas é um trabalho muito gratificante, eu tenho certeza. Que traz muita leveza realmente para a nossa vida e a gente só fica feliz com tudo que a gente consegue fazer quando coloca a organização em prática. Então este vídeo é o improviso, tá? De boas-vindas para 2020. Lá no blog eu já escrevi um texto bem mais organizadinho falando sobre isso. Como seria 2020 se a gente focasse mais no essencial, pegasse mais leve, ousasse fazer as mudanças que precisa para a nossa vida, também viver a realidade que a gente quer construir, que a gente quer escolher no nosso dia a dia e também viver com mais sabedoria. Como seria fazer tudo isso? Então se você não leu este post lá no blog, vai lá, tá bem especial. E se você não me segue ainda nas redes sociais, no Instagram especialmente, onde eu estou mais presente, me siga por lá também. Porque todos esses insights já rolaram por lá, então quem está me acompanhando lá já viu, falando sobre tudo isso lá, sabe? As pessoas já começam a perceber o que vai vir por aí, quando a gente consegue acompanhar também as redes sociais. E é isso aí que está vindo por aí. Como seria 2020? Como seria um 2020 maravilhoso, extraordinário, incrível na nossa vida? Uma das escolhas, eu espero que você faça também essa escolha, é a organização simples e leve. E para uma pessoa perfeccionista como eu, fazer essa escolha é um grande desafio. Quando você começa a destralhar e ver o que você guarda, e ver o que você espera, e ver o que você escolhe na sua vida, você começa a perceber o quanto você é, sabe? Você começa a perceber quem você é, de verdade. E não é o que as pessoas te dizem, não é o que você acha que você é. Você consegue ver realmente o que você é, em função das escolhas que você fez. E também em função da tua vida, né? E você pode mudar tudo isso. Você pode mudar tudo isso. E você pode construir a vida organizada que você quiser. E não a vida organizada que alguém disse para você fazer. A vida organizada que alguém disse para você construir. A casa organizada como alguém disse que tem que ser assim. Já parou para pensar nisso? Então, gente, eu só sei de uma coisa. Esse ano vai ser incrível. Esse ano vai ser maravilhoso. Esse ano vai ser o que mais pode ser desse ano? Não sei o que tudo esse ano vai nos reservar em 2020 aqui no canal. E na nossa vida pessoal, na sua vida pessoal. Eu só espero que você esteja comigo para a gente descobrir junto o que vai ser 2020. E que uma das premissas seja essa. Pelo menos aqui no canal e na minha vida. Organização simples e leve. E como seria uma vida simples e leve? Como seria essa organização simples e leve? Eu simplesmente vou descobrir junto com vocês. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo nesse ano. Para a gente realmente ficar junto. Se você ainda não é inscrito. Como seria você se inscrever e participar dessa aventura organizada por 2020 afora? Conto com a sua presença aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.